O.I.A.T.E.R.A. Berrante acordando a cidade inteira De onde que bate que vem esse som Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Lila Quem gosta de roupinha nós faz tromba O.I.A.T.E.R.A. O.I.A.T.E.R.A. Com vocês, Barbacana cantando o cenário O amor é feito de Quem ama nunca sente o medo De contar os seus perigos O amor é feito de paixão De quando perde a razão Não sabe quem vai dar junto a Deus Eu nunca senti medo De contar os seus segredos O Senhor de bom de amor O Senhor de bom de amor O Senhor de bom de amor Só você não vai ser Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Mas nós tocando o cabo A filha glória tem Nossa vida roubada Só existe na minha cabeça Mas o Senhor de bom de amor O Senhor de bom de amor O Senhor de bom de amor O Senhor de bom de amor